E agora eu vou falar com minha amiga Magna Dória, irmã de minha amiga Rosane, ela adora. Vê se não parecem as duas. Ela é gerente de banco de leite, Marli Sarney, na maternidade de Nossa Senhora de Lourdes. É uma pessoa que você já conhece, uma figura importante, além de ser uma voluntária, porque o que ela faz, recadando leite. E você que tem muito leitinho na mama, tem a tremenda mamana aqui, você deve estar sobrando leite, manda. O que é que custa? Vai jogar o leite fora? Um menino não toma todo, dá para os outros que não tem. Magna, primeira satisfação de receber, minha amiga. Prazer, prazer mesmo. Aproveitar a sua audiência e vir fazer campanha agora do leite materno. Eu vou fazer com a hora que você quiser aqui, todo dia pode vir. Isso mesmo. Não tem problema. Isso mesmo. Vamos salvar as vidas. Criança é vida, é amor, é carinho, não é? Então, vamos falar sobre esse projeto. Então, o Banco de Leite Marli Sarney, ele faz parte de uma rede estadual. No estado, a gente tem três bancos de leite e um posto de coleta. Três bancos de leite. O de Itabaiana, que é a irmã Rafaela Paepel. A gente tem o de Lagarto, que é o de enfermeiras Ué de Bittencourt. E a gente tem o do estadual, que é o Marli Sarney. E a gente tem o posto de coleta no San Isabel. Então, a gente formou uma rede. Uma rede em busca de quem? Em busca de leite materno, que o leite materno é considerado o melhor alimento do mundo. Então, foi batido o martelo pela Organização Mundial de Saúde. É ele que salva a vida. É ele que tira o prematuro da UTI. É ele que vai prevenir doenças. É ele fazer com que o prematuro não tenha complicação. Então, a mãe que doa o leite para a gente, a gente vai fazer uma pasteurização e vai doar para os prematuros. É muito fácil. Como é que faz essa doação? A pessoa entra em contato, que telefone. Como é que as pessoas fazem para chegar nisso? Se mora no interior, procura essas duas cidades, ou Lagarto, ou Itabaiana. Se mora em Aracaju, ou está aqui próximo, pode ir para o San Isabel ou para a Nossa Senhora de Lourdes. E liga para a gente. Como é que eu me torno doadora? Então, eu pari, eu tive meu neném, estou dando mama. E eu percebo que mesmo amamentando meu filho, meu leite continua cheio. Enchendo, como você disse. Fica cheinho. Ainda fica derramando. Mas meu neném está satisfeito. Está satisfeito ganhando peso. Aí o que eu faço? Em termos, em torno de 10 dias, vou deixar o número aqui, o 32189424. Anota aí, 321... 8. 3218... 9424... 9424... Liga para a gente e a gente vai fazer umas perguntinhas básicas. Que perguntinhas são essas? Quanto tempo ela pariu? Como o neném dela, se o neném dela está mamando? Se ele estiver mamando e ela achar que o peito dela continua cheio, a gente vai perguntar. Se tem alguma doença associada, porque a mulher não pode ter uma doença, né? Claro, claro. Para não contaminar o outro bebê. A mulher não pode estar usando outro tipo de droga, fazendo quimioterapia, ela não pode estar fazendo o tratamento dela do câncer, porque é uma droga que passa pelo leite materno. Então, ela não pode estar usando outras drogas, álcool. Então, a gente faz uma sequência de perguntas para ela e a gente pega os exames dela. E a gente vai na casa dela, não precisa ir no banco, não. Você vai lá? A gente vai na casa dela, a gente tem um carro exclusivo para ir na casa dela. Então, ela... Pelo telefone a gente faz as perguntinhas, aí a gente já conclui se ela é doadora ou não. Aí um funcionário vai junto com o motorista na casa dela pegar o leite. Muito prático. Muito prático. E essa garrafinha? Essa garrafinha aqui é que eu vim fazer campanha aqui, que a gente precisa de frasco. Esse frasquinho que a gente entrega para a mãe. Então, a gente pega o frasquinho de café solúvel, a gente limpa, esteriliza ele todo, deixa todo envolvido num papel próprio para a esterilização de hospital. A gente entrega para a mãe os frasquinhos. Com dois, três, a gente liga. E aí, você conseguiu encher os frasquinhos? E a gente vai e enche os frasquinhos. Ela bota na geladeira? Ela bota no congelador. No congelador. A gente explica tudo a ela. A gente entrega a máscara, a gente entrega a luva, a gente entrega o frasco, até o adesivo que ela vai colocar. Ela tira, porque a mulher, ela acha que quando ela vai doar, vai faltar para o filho dela. Não vai faltar. A mulher que tem excesso e perfil de doadora, não vai faltar. Ao contrário, vai estimular mais. Vai estimular mais. E ela precisa tirar o excesso do leite, que senão o peito dela vai inflamar. Começa a ficar duro. As doenças do peito. É o cara com a experiência que eu tenho, né? Sinto filhos. Não, eu estou aproveitando a audiência assim. Eu tenho essa experiência toda. Quem não viu intervalos isso, só faltou ter coraçãozinho aqui, falando de amor aqui. Ô, Magda, e fica aquela coisa dolorida, empedrada. Dolorida, empedrada, que a gente chama de engogitamento. Então, água quente não se usa mais. A gente aprendeu. Não, não se usa mais. Por isso que eu já disse a vocês, que eu sou do tempo antigo, então me respeite, meu exército de pensar. Então, hoje em dia, é ligar para a gente, e a gente até por telefone, a gente dá uma orientação. O 3218-9424, liga para a gente. Devagarzinho, como sua irmã fala. 3218-9424. É isso aí, sua irmã fala bem. Minha irmã fala assim, pausadamente. Ela é do ramo, né? Vamos dar a César, que é do César, né? Eu não sou, né? Eu sou da enfermagem. Magda, então, qualquer pessoa que possa ter, que tenha uma vida sadia, qualquer mãe que tenha excesso de leite, é muito fácil. E quando ela precisar um dia, para ela precisar, ela vai ter também. Então, quais são as mães que precisam dessa doação de leite, né? E quais são as crianças? As crianças que nascem com menos de 1 kg, que estão na UTI. Mães que vêm de outro estado, parei, que você sabe muito bem, que muita gente vem para ir. Usa o serviço do nosso estado, não só da maternidade. Então, a mãe não está aqui, a mãe foi para, voltou para Recife. Tem de Recife, viu? É mesmo. Tem, mulher de caminhoneiro. Na Bahia que é cheio também. Na Bahia é nossa. Bahia é nossa. A saúde, a gente toma conta. A Bahia é nossa. A Bahia é nossa. Então, ela tem três filhos e quer ir para casa. Então, deixa o filho lá para a gente tomar conta, fazer os cuidados. E a gente pega, tem que ter o leite pastelizado. Vamos ajudar, vamos começar a participar agora. Isso mesmo. Você, mamãe, entre em contato no telefone, está aí no teu vídeo e comece a participar. E doar leite para a gente. Do banco de leite. É uma doação de amor mesmo. Vai que você, eu dou leite, eu participo, dando meu dono, meu leite para o banco de leite. Salvando crianças de sete meses que nascem prematuras. Isso mesmo, seis meses. Seis meses. Então, eu quero até agradecer já as 25 doadoras que temos. A nossa necessidade. Ah, vai ter mais agora. A nossa necessidade é em torno de 100 doadoras, para a gente ter um estoque de leite bom. E as mulheres tudo parem direto. Mas elas, às vezes, ficam com receio. Não tem a informação dessa. Não, mas ninguém não tem a receio, não. Não tem a receio. Você tem saúde? Tem uma mãe que está me doando seis litros por semana. É brincadeira. É muita produção. E se ela não doasse, ela teria uma inflamação no peito. Então, é uma prevenção de doença. É um problema sério, né? Com certeza. E o nosso fracinho é aquele fracinho de café solúvel, pode doar para a gente. A gente vai buscar em casa, viu? Você quer esse fracinho também? Quero. Olha, quem tiver esse frasquinho... Pode juntar a rua, a associação... Pode juntar a rua, todo mundo, que a gente vai... E a gente vai buscar. Vai buscar. O carro do Banco do Leite vai buscar. Viu? Magda. Muito obrigada pela oportunidade. Suceiro, sua simpatia. Pela audiência, pela audiência do programa. Você manda aqui. Ok, obrigada. Obrigada. O coraçãozinho, né? É, o coração do amor do Baretta é grande.